Pois acho que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amar É tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez é a cidade Ah, se muda o caos, a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender 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 Sempre assim Com você perto de mim Até eu apagar A velha chama E eu Que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu